TEMPRO 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 OI 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 Pessoal daqui é o Matinesh para mais um vídeo Bem pessoal não meiazinho de hoje vou fazer aqui né Rocket League né Primeiro videozinho aqui digamos de... Oiii Que o nome aqui Primeiro videozinho aqui de Domingo ok pessoal? Bem, hoje ainda vai sair Age of Mythology no canal e um videozinho e eu falar só algumas coisas que aconteceram Ameadamente agora, durante este último mês basicamente Mas pronto, depois logo falamos disso Bem, bora lá estão aqui pessoal, o último joguinho, se for no caótico, agora vamos aqui no dia de neve Vamos ver se conseguem achar aqui alguém para jogar E pronto é isso, já saibam ver aquele corte sim, por isso até já Bem pessoal, estamos aí de volta ok Bem, o caralho seus pais, esta é a minha bliza Esqueci a minha. Que me digam mais Pra fazer uma cena própria mate-nos Bá, eu comecei a comer como se a mãe né O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha-me para isto. Tirei-lhe a bola. Dominei ali e tal. E truma. Até dei-lhe tecu. Topzão. E o que é? Começa. Tirei-lhe. . 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 Que puta! Sonic, o que é isto? Não param vocês? Uhuuu, grande defesa, o Matiz! Esta merda em que estava a me matar daqui, caralho! Ai, que puta! Todas se atrapalhando. Hihi, cara, as atiras da minha própria. É bá, isto é maluquice. Foda-se, Sanze! Estamos com esta merda aqui. Fonix, sério? Foda-se! Ah, oh co, caralho! Cabrão de merda! Fiz que é gol! É gol! É gol! Bora mate-nos! Fiz que é gol! Fiz que é gol! É gol! Fiz que ele vai jogar! 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 Então vou jogar o cachorro dentro! E assim... ... Querias, nem? Sou da sério, meu? Eu não acredito nisto. Mas que merda de equipa é esta, meu? Marcou autogolo, meu. Acho que achei o estúdio. Pronto. Foda-se. Foda-se. Que bela equipa de merda que está aqui, meu. Ai, já chega. Quer sair da partida, meu. Ai, que bela equipa de merda que está aqui, meu. Foda-se. Que a puta de equipa, meu. Mas pronto, sem stress, né? Sem stress. Bem, bora lá então aqui ao outro. Vamos a um Rocket Labzinho agora. Vamos ver como é que corre aqui o Rocket Lab, pessoal. Isto não está fácil. Não está fácil, ok? Depois disto, vai sair ainda Age of Mythology no canal, ok, pessoal? E depois vai sair um vídeo que eu quero mesmo que vocês passem por lá, ok? Porque eu vou falar algumas coisas neste vídeo, ok? Também queria a vossa opinião. acerca, digamos assim, do futuro do canal. Porque este vídeo vai se passar acerca disso. Do futuro do canal, ok? É uma questão de passarem por lá, ok, pessoal? E depois deixarem a vossa opinião. Está-se bem? Posso? Posso? Bem, bora lá então. É lá, calma lá contigo que já estou a lagar, meu. Vou testar este mapa, meu. Não, não vou testar este mapa. É um zoolix. Não tenho uma zoolix. Ah, está bem, maluco. Ah, não tenho uma zoolix. Ah, não tenho uma zoolix. Bolo Bolo Mecânica da balança Uh, gostei FONIX 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 Aquela merda Foda-se a sério Porra Foda-se Foda-se Toma la dentro, pá Who's caras, pá Porra O que é a puta? O que é a puta? O que é a puta do golo? O que é a puta do golo? Ah Ixon ganda golo Bateu no Tett ... Vou fazer sério para ter o NISTICAGEM ainda... FONIX! Vá! Bem! Belo golo ao mano... Belo golo... O que diamond defendeu? Por aqui? Por aqui... Porqu' pode ter que tirar essa bola? Ora 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 eng starch, ora ora! Cuidado! Bem, golo! GOLOOOOO! Um chicle na assistência mesmo ali que ele toca assim! Oh! A belha chicle! . . Hã! . . . Autogol Foda-se, olha aí a merda da bola Ai Jesus que as casas tuas estamos a seguir O que é isso? Ah caralho Hum Hum Ai Jesus, ai dar aquele jumpzinho tumbo de muito bom TUMBA Ah Top, 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 top É o que vai sair no próximo video Hummm Temos aqui depois duelo individual competitivo Em modo competitivo Temos equipes de duplas em modo competitivo também Individual padrão Competitivo e padrão incompetitivo Ok pessoal? Para depois então irmos até aqui Hummm A temporadas Ok, criar aqui umas temporadazinhas de uma equipazinha E depois continuar por aí Bem, fica por aqui Espero que tenham gostado também que hoje vai sair a Jove Mitologia também no canal E um forte abraço a todos e tchau 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 Tchau